Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Ah, não pode deixar ele embaixo. Nossa! Primeira costela. Arma do Hercule. Caralho! Caralho! Qual é, Krath? Sai desse gelo aí, meu irmão! Calma aí, vamos dar aqui o... Ações finais. Ah, a Midusa já mandou, manda o Blade of Olympus. Baixo, baixo, trás, frente, triângulo. Blade of Olympus! Dei uma magoada, porque o Krath é mau. Vai puxar Blade of Olympus que vai... Ai! Vai ficar até ele. Lógico que ele ia fazer isso. Nossa senhora, os jogos internos do Sub-Zero. Duplo cacete. Pô, um a zero, Krath. Melhor de cinco, né? Pra vocês que estão se acostumados. Fatality! Caraca, todo sangrando, todo zoado, maluco. Melhor de cinco, ou... Se eu perder três, acabou. Não, uma melhor de cinco é essa. Primeira três, primeiro eu ganho. Vai lá. Já. Burro. É o sono, é o sono. Tem que parar de gravar vídeo de madrugada. A gente só grava vídeo de madrugada. É que aí o povo fica falando que eu sou do mioco, caralho. Cara, tu chegou aqui às sete horas da noite com sono já, cara. Cheguei às sete horas ali, 10 e meia. Agora! Primeiro round, né? Primeiro round? Ah, cara. Eu uso isso aí, eu sou do J. do J. Ah, não. Me pegou pulando. Caraca. Nossa, que sujeito. Ah, que isso. Se eu vou lutar pulando por cima de você, eu tô minha banda. Void. Void. Vou até lembrar porra do outro golpe aqui. Qual? Não é fácil lembrar. Ah, sim. Não, qual é? É, é. Eu não ia te falar porque senão... Senão o quê? Merda! Ah! Ah, tomei. Isso aqui é horrinha? O que é essa porra? Sei lá. É o Storm. Toma? Sei lá. Como é que sobrevive o Storm? Que eu não sei. Fala, que mentira! Ah, porra. Acabou, né? Acabou. Um a um essa aqui. Não, um a um não. Tem round. Um a um round. Caraca, o povo sangrando. O Krato fica muito sangrento nesse... Nessa situação, depois eu acho que ele se encontra, doido. E, ó. Isso aqui me mata a defesa, esse troço? Pô, pelo menos, né? Porque pelo menos é inicial. Filha da puta! Eu achei que ia ser tomada. Mas você não tem defesa, não mesmo? Se você... O... 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 O counter dele. Já lá deu. Tipo... Ih! Pegou. Mas você não tem defesa, não mesmo? Pô, é muito ruim tá aqui. Ah, perdi! Matei. Não acredito, pô. Não dá não, cara. Blade é folio, pô. Não dá não. Você joga com subzero? Caraca, todo magoado. Olha a cara com subzero, né? Já tá... Já... Já tinha tomado fatality antes, mano. Boa, Kratos! 2x0 pro Krato. Os Kratos, ô, foda-se. Olha a cara de ruim dele. Meu Deus do céu. Rui foi um Scorpion que te surrou. Hã? O que foi o Scorpion? Cara, o que de passada é museu, cara. O Scorpion surrou o Krato. Era o Krato, né? O... Boba, Boba dos Deuses? Se alguém soubesse jogar com ele... O Boba, Boba dos Deuses? Vem aquele maluco, ele acha que ele atrapa aquela porrinha, ele vai... É, vai. Vai segurar alguém. Vai, segura o Krato se fizeram isso aí. Pode ser que isso não é. Bola, dó. Calma aí, pode ficar espiado. Toma. Calma, rapim. Não, 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 não. Ah, é com esse e esse aqui é pra esse. Pode, pode. Pô, dá pro ler, mano. Me pegou no alto. Como um gato que eu tentei ali, mas não deu. Caraca, eu não mandei aquilo, não. Aí, tá vendo? Esse que é foda, cara. Se fizeram ele tem essa merda que faz assim... Que é quase... É igual o gancho. Se eu mandar o gancho com o Krato, eu tô ferrado. Porque é muito ruim. Caraca, como é que eu fiz isso? Ah, meu Deus. Me pegou pra lá. Ah, vale a peça até aquilo lá. Ah, não. Não pegou, não. Ah, que não tira! Tu conseguiu virar. Ele não pegou um gancho. Olha lá, viu? Isso é que me mata. Que é a porra que me mata. Ele tirou com a porra e me tirou pra cacete. Ai. Ah, perdi a luta já. É, tomou a porrada ainda. Não sei o mundo do negócio. Tomou. Perdido já. Krato, primeira vitória dele na trajetória que vai lutar contra todos os lutadores do Mortal Kombat. Vamos finalizar aqui. Galera, o David Jones wins. Ah, deixa eu dar mais uma. Vem uns perdendo. Tá bom. Vamos pegar uma... Vídeo, tem quanto tempo aí? Tem oito minutos. Ah, bota mais uma então. Tá, vamos botar mais uma assim, mas o Krato já ganhou. Já ganhou, tá. Bota mais duas. Fazer cinco lutas. Fazer cinco, tá bom. O Krato já ganhou. Ah, porque o vídeo foi rápido, pô. Não oferecia nem... Nem, como é que fala? Competibilidade. Ah, mas eu acho que o Krato tem uma vantagem sobre o Sub-Zero também. Porque o counter dele, o Sub-Zero vive muito de magia, de golpes muito pontuais. Então aquele counter é muito roubado. Contra o Sub-Zero, entendeu? Uhum. Caramba. Não, foi eu. Não, foi eu. Vamos lá. Aí, fureu. Ah, tu quis escapar, meu? Pica, meu irmão. Sou Sub-Zero, mas não sei o quê. Só que eu não tava querendo te ganhar. Agora ferrou, meu irmão. Entendi. É porque eu quis deixar. Porque o Scorpio pediu. Ah, Scorpio pediu por quê? Não, Scorpio não. Agora ele só amigo. Caracolista... Ha! Cara, se eu tomar o primeiro, já era, velho. Ué, é povo, né, cara? Nossa. Tu tirou com o meu gancho com o teu. É. Pelo jeito, o gancho do Sub-Zero é... Não, o gancho do Sub-Zero é mais rápido. O problema do gancho do Krato e do Jax, que eu sempre falo, é que é muito lento. Ai, meu Deus. É. Uma cabeçada. Ué! Eu usei o cão, seu doido. Não dá nada. Eu não entendi isso. Achei que tu não ia tomar. Pô, queria fazer aquele combo lá que eu te acertei maneirão, mano. É que eu nem achei que eu não ia ouvir. Ah, não. Eu já dei bug. Sei lá, eu também dei. F***. Pô, tô defendendo. Não deu tempo. Caraca, deu muito dano nisso. É porque quando pega em counter mesmo, dá muito mais dano. F***. Ah, não. Sub-Zero wins. Pô, essa busquei. Aham. Assista. F***. Ah, não. Cara, que bem parecido de copo com o Kravitzinha Nossa, não é mesmo Ah, mentira Que que foi? Eu mandei o especial, depois você tirou com um soco Ué, é mal o Kravitz, né, cara Vambora, cara Vamos dar essa luta aí Nossa Cara, essa banda é muito sinistra, louco Ah, eu devo estar me defendendo Pelo menos uma Caralho, derrubaram pra caralho ali, mano Foi fora aquilo ali, cara Que ele ali foi tenso Have a nice day Rasteira? É o que? Perto? Isso Sei lá, cara É... Traz, frente, baixo, frente, bola Entendi Traz, frente, baixo, frente, bola Entendi, rasteira Qual que é esse? Ah, tá, lembrei Agora vamos fazer a última, né A quinta luta, né Caraca, as tripas Caralho, essa aí eu busquei, hein, malandro Sarei perdendo os dois Caralho Caralho Esse jogo é muito bom, maluco Mortal Kombat é muito bom Eu tô doido pra sair o próximo, maluco Cara, eu nunca joguei jogo de luta Eu jogava Mortal Kombat, mas sempre perdi, caralho Cara, esse foi o único Mortal Kombat que me chamou a atenção de jogar Não, isso é o melhor de todos Melhor um Mortal Kombat, que já foi feito, sem dúvida Ai Tá, ai de branco, minha vida Pô, mas tu... você não tomou a parada porque tu errou a... pronto Você não tomou a parada porque tu errou, como assim? Pô, mas tu achou bonito, hein Pô, mas tu achou bonito, hein Ah, olha Me buscou Calma, o arma do Crash, cara Tá achando que isso aqui é o quê Ah, ele falou É o meio deauthor einge Kratos vence Kratos vence Ronda 2, lutem !! Kratos vence 7-20 payload Ronda 2, 2 Vamos lá. Ah não, capei. Tem mole. Se pôr para trás, achei que você toca a frente. Mas ele também dá flecha. Por isso que eu mandei. Pua! Bom, 4-1 para o Kratos. A superioridade do Kratos foi muito grande dessa vez. Perdeu com os corpos. Agora está um a um no placar do Kratos. E agora vamos ver. Vocês decidem e digam aí nos comentários qual é a próxima luta do Kratos. Vitana! Que que foi? Quem vai ser? Manda aqui nos comentários. Cara, eles vão falar todos os personagens. Vai lutar com todo mundo aí. Eu estou na desvantagem. Estou na desvantagem. Estou ficando bom com o Kratos e eu vou estar fodido com cada um. Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no joinha. Outra coisa. Se você quer ver Mortal Kombat amanhã, não se esqueçam. 500 joinhas até amanhã. Tem que ter 500 joinhas. Se não, a gente vai colocar outro jogo. Então, se você quer muito Mortal Kombat, dê 500 joinhas. Muito obrigado, galera, por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever, adicionar nos favoritos e clicar no joinha se você quer ver esse vídeo amanhã. Isso aí. Aí na descrição tem o link da Craft Studio. Quintana, no próximo vídeo. Aí, clica aí embaixo na descrição, link da Craft Studio, canal meu do mundo, Jack do Galba e Game Lab para receber vídeos. A gente já habilitou live e vai fazer live todo dia na Game Lab. Beleza? Isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até amanhã com mais jogo, com mais um vídeo. Até mais. Tchau, tchau.